Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje mostrar pra vocês o resultado do vídeo de ontem. Vocês não assistiram de ontem ainda, pra vocês entenderem o que nós vamos mostrar aqui, vocês precisam assistir o vídeo anterior. No vídeo anterior eu faço um método gemarcolino, tá? Nova tendência aí, que tá sendo espetacular. Esse método faz com que o paciente se recupere em 14 dias. Então, a Nátaly fez um plano prime comigo. Nesse plano eu prometi pra ela que com 14 sessões executadas, tá? Que daria 28, na verdade aproximadamente, na verdade foi 15 pra dar 30. Mas eu não vou falar dos 14 porque é o que vocês vão poder fazer. 14 dias com tempo de qualidade, estrutura de maca montada e o método da GEF. Vocês vão ver o resultado. Estamos hoje desempacotando, então quero mostrar pra vocês o resultado. Ó, do que a gente fez ontem. Ela dormiu. Dormiu bem? Dormi. Foi desconfortável ou não? Não. E agora a gente começa, ó, desempacotar. Tchau. Tchau, tchau. Ó, tá? Vira um pouquinho de lado lá, tá Jefferson, por favor? Olha, meninas, vamos tirar esse aqui agora pra vocês verem, ó. Combate muito, olha esse abdômen, gente, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma marcação que a gente tá fazendo, tá? Pra ela ficar bem fina. Olha, top, hein? Top demais. Bora agora pra drenagem, pois eu mostro pra vocês o resultado da drenagem. Pronto. É. Tchau. Tchau. Tchau.